Beleza, galera? Vamos lá. De um grupo de mil soldados, uma parte foi dividida em grupos de 15 soldados e o restante foi dividido em grupos de 17 soldados. O número de grupos de 15 soldados é... Vamos lá, galera. Ele quer saber o número de grupos de 15 soldados. Quantos grupos de 15 soldados há? Então, vamos lá. Há grupos de 15 soldados e há grupos de 17 soldados. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar... Nós sabemos aqui que há 5 grupos de 17 soldados. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 17 e multiplicar por 5. 5 vezes 7, 35, né? 3 vem para cá. 5 vezes 1, 5. 1, 8. Então, aqui. 5 grupos de 17 soldados. O total, 85 soldados. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar o total de soldados e subtrair 85. Como é que vai ficar aqui? Vamos fazer essa continha aqui. Menos 85. Como é que nós vamos fazer essa continha aqui? 0 é menor do que o 5. Então, vamos pegar o emprestado aqui. Só que aqui também é 0. Também não dá para pegar o emprestado. Aqui também não dá, mas dá para pegar o emprestado aqui. Aqui vai ficar valendo aqui D0. E aqui 10, ó. Agora, eu vou pegar o emprestado para cá. Esse aqui vai ficar valendo D9, ó. Esse aqui 10, né? Agora, eu vou pegar o emprestado para cá. Esse aqui vai ficar valendo D10, ó. E esse aqui 9. Fizemos aqui. Pegamos o emprestado. É assim que funciona. Agora, eu vou pegar aqui. Vou só completar aqui, ó. Com 0 e com 0 aqui. 10 menos 5. 5, né? 9 menos 8. 1. 9 aqui. Menos 0. 9. 0 menos 0 é igual a 0. Precisa colocar. Então, ficou 915, ó. Então, total aqui. Aqui, havia 5 grupos, 17 soldados. Total, 85 soldados. E a X grupo de 15 soldados, que o total é 915. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar 915 aqui. E dividir por 15. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. Dividido por 15. 91 aqui, né? 6 vezes 15, né? Dá 30, 60. Então, aqui é 6, né? 6 vezes 15 dá 90, né? Menos aqui, ó. 91 menos 90. 1 aqui, né? Vou descer esse 15 aqui. 15 dividido por 15 é igual a 1, né? Aqui dá o resto 0, né? Vou terminar aqui. Vou botar o espaço aqui. Então, aqui deu 61, né? 1 vezes 15, 15. 15 menos 15 é igual a 0. Então, o número de soldados, o número de grupos de 15 soldados é 61, ó. A resposta correta aqui. Letra D. Vamos fazer um resumozinho aqui. Primeiramente, aqui ele quer saber o quê? O número de grupos de 15 soldados. Nós sabemos aqui que há 5 grupos de 17 soldados. Nós multiplicamos aqui, ó. 85 soldados. Subtraímos de 100, que é o total, né? De 1.000, que é o total. 1.000 menos 85, dá 915. Então, há 15... Há x grupos de 15 soldados que o total é 915. Quanto é que vale o x? Quantos grupos há? Vai se eu pegar o 915 e dividir por 15, ó. Que deu 61. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui.